Música Estamos de volta e o Como Se Faz tem uma dica pra você. Pra você que está sempre de olho nas tendências de moda feminina, a loja Atelier traz uma coleção de outono incrível, com peças que deixam o seu visual cheio de estilo. Visite o Instagram da loja arroba426atelier e confira toda a coleção. E agora o nosso assunto é empreendedorismo feminino. Jovens mulheres empreendedoras realizaram um evento muito importante sobre mulheres que inspiram. E nós, aqui do Como Se Faz, fomos descobrir como é que se pode fazer pra ter mais sucesso nos negócios. Música Há algum tempo falar sobre empreendedorismo feminino não era tão comum como atualmente. Hoje o Como Se Faz veio conferir um evento com grandes mulheres que contam boas histórias de sucesso nos negócios. Elas nos incentivam a empreender. Nós vamos conferir. Música E agora a gente vai falar com a Fabiane Araújo, que é uma das organizadoras desse evento, só de mulheres, para mulheres ou pra todo mundo, Fabiane? Não, é pra todo mundo, com certeza. Apesar da gente ter muitas mulheres, foi planejado pra gente falar sobre empreendedorismo feminino pra todo mundo. Por isso que o evento é por elas, é feito por elas, pra todo mundo. Agora, tá fácil falar sobre empreendedorismo feminino nos dias de hoje, Fabiane? Não, não é fácil. Primeiro porque a gente tem toda uma questão, assim, de discussão sobre o tema. A mulher, ela tem muito mais dificuldade pra empreender do que o homem, por exemplo. E tem aquela questão, assim, que determinadas áreas que você vai empreender, elas são predominantemente masculinas. Como é o meu caso, eu empreendo na área de tecnologia, que geralmente são homens que lideram, enfim. Então é muito mais complicado falar sobre isso. Agora, esse evento também tem reunido aqui mulheres empreendedoras, né? Hoje, essa noite, tá recheada de boas histórias e grandes histórias de mulheres, mas também com um objetivo especial. Vocês estão aqui com o evento quase que beneficente, né? Exatamente. Quando a gente começou a pensar sobre o evento, né? Tudo que a gente tá fazendo aqui, ele tem um porquê, né? E a gente começou a pensar, poxa, o que é que a gente de fato quer com essa realização? É inspirar pessoas e por que não pegar toda a arrecadação desse evento e doar pra um projeto que é super bacana, que me inspira, né? Que é o lado Mulheres Vitoriosas. Tudo que eles fazem lá hoje são para mulheres que tiveram câncer de mama ou que têm câncer de mama. Então a gente pensou, olha, eu acho que o projeto ideal pra gente poder doar toda a contribuição que vai ser feita no evento é pra eles. Olha, agora como o nosso programa se chama Como Se Faz, a gente sempre tem essa pergunta e a pergunta que eu tenho pra fazer hoje pra você sobre esse evento é como se faz pra gente vencer esses obstáculos que a mulher encontra no empreendedorismo. Olha, pra mim, eu falo por mim, né? É você cravar a pedra ali de que é aquilo que você quer fazer, né? Então tem dificuldade, tem dificuldade pro homem, tem dificuldade pra mulher, mas se a gente ficar ouvindo muito o que os outros estão falando e eu escuto o tempo todo, a gente não caminha. Então é assim, é isso que você quer, pra onde você quer ir e vai. Basicamente isso. Persistência? Com certeza. O evento reuniu mulheres fortes que conquistam todos os dias seu lugar no empreendedorismo em Campos. Esse evento é maravilhoso, realmente é inspirador, porque são várias histórias pra inspirar mulheres, pra terem coragem e decisão, né? E enfrentar mesmo e empreender, porque nada melhor do que você... Eu, por exemplo, sou mãe e hoje eu empreendo e posso estar perto da minha filha. Então, histórias como a minha, como estão sendo contadas nesse evento, serve pra talvez encorajar certas mulheres que precisam desse apoio e dessa força pra empreender. Nossa, eu tô super feliz, foi um convite muito especial, né? Pra mim. Eu acho que é um presente pra cidade de Campos, um evento desse tipo, desse peso, do aniversário da cidade, pra mostrar pras mulheres e pra todos de Campos do Coitacazes que o lugar das mulheres é onde elas querem, né? E aí isso é muito interessante, porque eu acho que uma das grandes coisas que falta pra gente é representatividade. É ver exemplos de mulheres que dão certo, se inspirar com a história delas, sabe? Tirar aquele medo de dentro e correr atrás. E eu acho que é isso que a gente precisa e é exatamente o que a gente tá tendo. Tô muito inspirada de estar aqui. Um evento desse foi um convite com muita honra que eu recebi, porque trazer a discussão saudável sobre empreendedorismo, sobre engajamento feminino, promove uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais desenvolvida. Nós temos aí um terreno em Campos tão próspero, com tantos talentos, né? E a gente tem que estimular as pessoas, não só as mulheres, mas a mulher, como tem um nicho diferenciado no mercado de trabalho, muitas vezes é mais tímida ou se subestima, então a gente tem que tirá-la de casa e falar mulher, você é capaz, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer. E nós estamos aqui justamente pra contribuir, pra formar uma corrente do bem, de solidariedade, pra mostrar que eu apoio você, você apoia ela e trazer uma coisa bonita. A mulher tem o poder de embelezar a vida, de torná-la mais rica e mais forte. Então, acho que eventos desse porte só embelezam e trazem força pra nossa cidade. Paula, quando vocês pensam um evento como esse, é pra inspirar ainda mais as mulheres? Isso. Inspirar as mulheres pra que a gente consiga uma energia de todo mundo pra fazer cada vez mais. Porque as histórias dessa noite estão lindas, emocionantes, cada uma com a sua superação e vencendo todas as dificuldades e conseguindo chegar nos seus objetivos, empreender, realizar. É isso que a gente queria trazer pra energia da noite. Verdade. Paula, a gente sabe também que as mulheres têm chegado cada vez mais a lugares onde elas não tinham chegado anteriormente, têm alcançado postos onde elas não estavam. E isso não é uma situação fácil. Ainda temos muito a conseguir? Muito. Temos que superar várias barreiras. Barreiras porque a gente tem que dar conta de um monte de tarefa, dentro de casa, fora de casa, e correr atrás desse espaço na sociedade. Mas a gente consegue, porque aos pouquinhos, mostrando esse potencial, os espaços estão sendo cada vez mais tomados e muito bem tomados. Isso que inspira a gente a fazer cada vez mais. Vou fazer pra você a mesma pergunta que eu fiz pra Fabiane, que é o tema do nosso programa, que é o Como Se Faz. Como se faz pra mulher conseguir dar conta aí de mercado de trabalho, casa, vida pessoal, saúde, isso tudo, Paula? Acabamos de falar isso numa palestra agora sim. É ouvir o coração, encontrar o propósito e fazer o melhor com os recursos que ela tem. Sem querer ser perfeita. Faz o melhor, passo a passo, dia a dia, que esse espaço vai chegar. Um evento inspirador mesmo, né, Dagmar? Muitas histórias que servem de exemplo pra todas nós, mulheres e homens, que gostam de empreender. Verdade, Sophie. O programa de hoje, infelizmente, chegou ao fim. Mas você, em casa, pode continuar acompanhando todo o nosso conteúdo, né, Sophie, nas nossas redes sociais. É só acessar arroba como se faz. Um abraço pra você. Até mais, Sophie. A gente se encontra. Tchau, 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 tchau.